Entrar na vida das pessoas e fazer a diferença. Fazer parte de conquistas indescritíveis. Testemunhar a chegada de uma vida e a partida de outra no mesmo dia. Ter certeza de que não há nada que o espírito humano não possa vencer. Isso é ser um profissional de enfermagem. Profissional de enfermagem ao seu lado quando você mais precisa. Tchau.